A proposta do governo para a reforma da Previdência prevê regra de transição em 12 anos. Idade mínima da aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 para mulheres. A Polícia Federal vai investigar a suspeita de que o partido do presidente Jair Bolsonaro usou candidatos laranjas às eleições. Ministro chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro diz que não renunciará. Ônibus é incendiado no Rio de Janeiro depois de uma menina de 11 anos morrer com um tiro no peito. Ex-campeão de boxe acusado de lesão corporal por agredir uma mulher em São Paulo. Velejadores que passaram um ano e meio presos em Cabo Verde estão de volta ao Brasil. Imagens exclusivas mostram a ação de ladrões de residências em bairro vizinho à Universidade de São Paulo. Airbus vai parar de produzir o maior avião de passageiros do mundo. Centro de treinamento do Vasco é interditado. Cuca aceita ser o técnico do São Paulo, mas só vai assumir daqui a dois meses. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Uma operação contra a pirataria fechou um dos principais shoppings de comércio popular do país na região da rua 25 de março em São Paulo. A ação foi realizada depois que empresas de grandes marcas foram à justiça pedir a apreensão de mercadorias falsificadas. De produto ilegal aqui nesse espaço. O ex-campeão brasileiro de boxe Mário Soares, de 49 anos, está sendo acusado de agredir uma mulher em uma padaria em São Paulo. Este caso aconteceu no dia 11 de janeiro e foi registrado na polícia como lesão corporal. O investimento de mais de um bilhão de reais durante a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro não produziu resultados significativos, segundo um relatório divulgado hoje pelo Observatório da Intervenção. O número de mortes violentas caiu menos de 2% em relação ao mesmo período de 2017. Hoje, uma menina de 12 anos foi baleada e morreu num tiroteio na zona norte da cidade. Moradores protestaram, fechando ruas e queimando ônibus. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou hoje uma operação contra a maior milícia do Estado. O suspeito foi preso e 5 bilhões de reais em bens dessa quadrilha bloqueados pela justiça. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, falou pela primeira vez sobre a operação da Polícia Militar que deixou 15 mortos na última sexta-feira. Para o governador, a ação da polícia foi ilegítima. Na declaração de mortos durante confronto, a justiça cancelou o reajuste das passagens de ônibus em São Paulo. A liminar de primeira instância atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado, que alegou não haver base contratual por um aumento acima da inflação. No início do ano, o preço tinha passado de 4 reais para 4 reais e 30 centavos. A Prefeitura disse que ainda não foi notificada e que vai recorrer. Por enquanto, os passageiros em São Paulo pagam o preço sem desconto. A gigante da aviação europeia, a Airbus, anunciou hoje o fim da produção do modelo A380, que é considerado o maior avião de passageiros do mundo. O setor dos passageiros será entregue em 2021. O diretor-presidente da Vale participou em Brasília de uma audiência pública numa comissão na Câmara dos Deputados e declarou que a mineradora não pode ser condenada pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Cinco estão desaparecidas. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Moradores do Butentem, vizinhos do principal campus da Universidade de São Paulo, na capital, estão revoltados com o atrevimento de ladrões que agem naquela região. Imagens exclusivas do SBT Brasil mostram os criminosos invadindo casas, furtando aparelhos de TV e até um carro. Simone Queiroz, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo não se manifestou sobre esses casos que mostramos aí na reportagem. Quase 90 mil mulheres conseguiram na Justiça de São Paulo medidas protetivas contra companheiros violentos somente no ano passado. Um aumento de 16% com relação a 2016. Giovanna pensou ter em... O ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que as suspeitas sobre a candidatura de laranjas no partido do presidente Jair Bolsonaro, PSL, serão apuradas. E Bolsonaro definiu hoje a proposta de reforma da Previdência que será enviada ao Congresso. A recomendação de candidatos laranjas. A jornalista Débora Bergamasco tem outros detalhes da proposta de reforma da Previdência que será apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na semana que vem o julgamento de duas ações que pedem a criminalização da homofobia. A votação começou hoje, mas apenas o ministro Celso de Mello se manifestou e disse que o assunto é a atribuição do Congresso. A justiça colombiana condenou a 60 anos de prisão um homem acusado de abusar de quase 300 crianças e adolescentes. O Senado americano aprovou agora há pouco a proposta de orçamento que pode evitar uma nova paralisação do governo. O texto não prevê o dinheiro para a construção do mundo na fronteira. A entrega de ajuda humanitária à Venezuela foi tema de um encontro na sede da Organização dos Estados Americanos em Washington. Representantes de mais de 60 países, inclusive o Brasil, participaram dessa reunião. O encontro foi mais um passo. Foi cremado hoje o corpo da atriz Bibi Ferreira. Centenas de pessoas foram ao velório no Teatro Municipal do Rio dar adeus a Bibi. Um lugar perfeito para... A seguir, centro de treinamento do time principal do Vasco é interditado. O São Paulo demite o treinador e vai esperar dois meses por cuca que se recupera de uma cirurgia no coração. É o que você vai ver já já. Novo Clearman acaba de descontar. Eliminado da Libertadores, o São Paulo anunciou hoje que cuca será o novo técnico do time no lugar de André Jardini. Mas o novo treinador do São Paulo só deverá assumir o cargo daqui a dois meses. A Prefeitura do Rio de Janeiro interditou hoje o centro de treinamento do Vasco da Gama. Depois de um ano e meio presos em Cabo Verde por suspeita de tráfico de drogas, três velejadores brasileiros voltaram para casa. Eles disseram hoje que são inocentes e deram detalhes sobre os momentos dramáticos que viveram nas celas do país africano. Pequenos negócios ligados ao carnaval cresceram mais de 300% nos últimos sete anos. As oportunidades são para serviços de beleza, de alimentação, vestuário e adereço. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.